Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e hoje eu vou falar sobre aluguéis na Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Então já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e se você não foi lá no Instagram, vai lá ó, Mariana Marciano Underline e me segue lá, ok? Então vamos lá. Ó, esse vídeo aqui é muito esperado, muita gente me pergunta sobre a Barra da Tijuca. Antes de eu começar a ó, minha pesquisinha, antes de eu falar da minha pesquisinha, eu quero dizer o seguinte, muito importante para vocês gente, Barra é Barra, não é Recreio, não é Jacarapé Guá, tá? Quem não é do Rio não vai entender o que eu estou falando, mas eu vou explicar. É porque assim, eu não sei se isso acontece nos outros lugares, mas vocês já devem ter escutado que carioca é malandro, não já? Pois então, é verdade. Depois eu posso até falar, fazer um vídeo aqui falando de umas peculiaridadesinhas para vocês já ficarem ligados e não tomarem golpe de ninguém. Mas aqui tem muito isso, do cara, tipo assim, está num bairro, aí é perto, aí ele diz que é o outro bairro. Então, eu andei pesquisando e muita coisa está ali como Barra e não é Barra. Então, tem que ficar muito ligado, entra no Google, vê direitinho, vê naquele Maps, porque está muita coisa lá, Jacaré Paguá dizendo que é Barra, Recreio dizendo que é Barra. Barra é Barra, ok? É que nem aqui em Copacabana, você tem o Leme. O Leme, que eu já expliquei, é uma extensão de Copacabana. Então, Leme é Leme, Copacabana é Copacabana. Mas como está ali do lado, o cara fala que está em Copacabana e está no Leme, ok? Então, vamos à minha pesquisinha. A primeira coisa que eu quero falar da Barra, antes de começar aqui com as minhas pesquisas e passar as informações para vocês, é que assim, a grande característica da Barra são os grandes condomínios. O que tem nesses condomínios? Tem piscina, os prédios são grandes e bonitos, tem supermercado, padaria. Você tem um mundo, para quem, tipo assim, não se importa de ficar ali preso naquele mundinho e gosta de vizinho, é perfeito, tá? É tipo um clube que você mora no clube. É bem isso. Para mim, não é legal, né? Porque eu gosto de me expandir, eu gosto de sair, tá? Solta. Não gosto de carro para você morar na Barra. Você tem que ter carro, porque tudo é longe. Quando eu digo tudo é longe, assim, as ruas lá não tem esquina, sabe? Tudo você tem que andar muito. É tipo uma rua, zona grandona e é tudo muito grande, é tudo muito... Enfim, tem que ter carro para morar na Barra, ok? E vamos lá. Eu peguei... Ah, tem uma parte da Barra que é ali Olegário Maciel. Esse é o nome de uma rua. Mas aquelas proximidades ali é a única proximidade que eu, Mariana, moraria na Barra. Porque é tipo uma zona sul, tem tudo. Tudo você faz a pé. A minha irmã tinha um apartamento lá e aí eu pude ter essa vivência. Então, é a única parte ali da Olegário Maciel. Ali, Praia do Pepe. Eu até peguei um apartamento aqui que fica ali perto. Que eu acho super bacana, porque você pode fazer as coisas a pé, tá? Então, vamos lá. Ó. Eu tentei, gente, fazer aquela busca dos mil reais e seguindo aquela linha do canal. Só que aí eu me dei conta que se eu botasse mil e quinhentos, o valor total com as taxas e tudo, saia aproximado. Então, tem uns valores que vocês vão ver aqui que são um pouco maiores, mas é por causa dessa conta final, tá? Então, eu comecei aí com os apartamentos de mil reais. Aí, por exemplo, tem uma rua aqui, ó. Adolfo Vasconcelos. Ela, o apartamento custa mil reais com um condomínio de 750 e PTU 108 reais. Você vai pagar no total, num dois quartos na Barra. mil e oitocentos e setenta e um. Super bacana. Tem ali, ó, a Avenida Lúcio Costa, que é uma das principais, assim, ali da Barra. Eu até botei aqui que é perto do Via Parque, que é um dos shoppings principais também, perto do Posto 8 da Barra. Então, já é mais lá pro final. Que tá mil reais o aluguel. Você tem um condomínio de mil setecentos e oitenta e oito. Olha como é caro, gente. Quer dizer, o condomínio, o quê? Ele praticamente te carrega no colo. Esses condomínios também têm uma coisa legal. Eles têm uns ônibus que te levam pra várias pontos do Rio. Te leva mesmo, assim. Você vai lá pro centro, vai pra Copacabana. Então, é legal. Tá incluso. Você não paga pra andar nesse ônibus. Aí, o IPTU é 302. Você vai pagar 3.090 reais. Mas, eu esqueci de anotar se esse era um ou dois quartos. Bom, tem um outro aqui, ó. Avenida Cláudio Bersan, que é perto dessa Lúcio Costa, tá? E aí, são 55 metros quadrados, um quarto. Você vai pagar 950 de aluguel, 805 de condomínio e 39 de IPTU. Você vai pagar 1.784 reais. Pra quem gosta de condomínio, tá bacana, né? Eu botei aqui que tem uma peculiaridade desse prédio, que é perto do Barrador. Que é um dos hospitais principais, assim, aqui do Rio. É perto da Lagoa de Marapendi. Perto da Praia da Reserva. Agora, tem o Rio das Pedras atrás. Não é perto, não, tá? Mas, é ali nas proximidades. É nas proximidades da Vila do Pan. Quer dizer, já é quase recreio, tá, gente? É bem no final. Peguei aqui também, ó. A Avenida Ayrton Senna, que também é outra grande principal, tá? Dois quartos. Vai pagar 1.000 reais de aluguel. 1.161 de condomínio. E o IPTU 146, você vai pagar 2.307 reais. Bom, aí quer ver, ó. Esse apartamento aqui, eu peguei nessa mesma Avenida Cláudio Bersan. Que eu descobri, tá vendo o que eu falei? Eu fiz uma pesquisa mais avançada e descobri que isso, na verdade, é Jacarepaguá. Não é barra. Gente, barra é barra. Jacarepaguá, Jacarepaguá, para de enganar as pessoas. Mas Jacarepaguá é legal, tá, gente? Só pra ficar aqui, claro. Mas não é barra, tá? E aí, olha só esse apartamento. Porque, só um parênteses. É a divisa, entendeu? Você não sabe muito se é barra ou Jacarepaguá. E tem gente que chama de Jacarepaguá. E tem gente que chama de barra. É que nem a minha rua aqui. Eu moro em Copacabana. Mas no final da minha rua é Ipanema. Então tem conta, acho que é a conta de gás aqui, sei lá, chega a Ipanema. Quer dizer, e não é Ipanema. Eu moro em Copacabana. Então é essa divisóriazinha ali que o cara diz que ficou na dúvida e põe o nome mais chique, tá? Mas aí só pra você ver, ó. Eu achei um apartamento de quatro quartos. Eu disse quatro quartos, meu querido. Que maravilha. Enfim, três vagas na garagem, 148 metros quadrados. O que é isso? É uma mansão, meu bem? É, uma mansão. Você vai pagar mil reais de aluguel nessa mansão. Mil setecentos de condomínio e duzentos e oitenta e oito de IPTU. Ou seja, você vai pagar dois mil novecentos e noventa e oito pra morar nesse castelo. Gostei, hein? Acho que tá valendo um pouco a pena morar em Jacaré-Paguá, hein? Olha aí. De repente a gente pode depois falar um pouco de Jacaré-Paguá aqui. Escreve nos comentários. Só um parêntese. É, tinha o marido de uma amiga minha, morava lá em Jacaré-Paguá. A casa dele era tão maravilhosa. Ele era muito louco, porque ele nem chave da casa tinha. Ele deixava tudo aperto e não tava nem aí. Era tão maravilhoso que a gente parecia até que tava em outra cidade que não tava no Rio de Janeiro. Só um parênteses. Voltando aqui. Ah, aqui a pesquisa que eu falei do PP. PP é uma parte da praia. Logo no início, perto dessa Olegaro Maciel que eu falei, que é tipo uma zona sul. Tá, gente? Inclusive, todo mundo fala que as pessoas mais bonitas vão à praia no PP. Grava essa dica pra você, tá? Então, ó. Avenida Vitor Condor. Conder. Desculpa. Vitor Conder. Dois quartos. O aluguel é mil e novecentos reais. Mas aí, o condomínio, mil e cento e oitenta e um, IPTU, cento e vinte e quatro. Você vai pagar três mil e duzentos e cinco. Num dois quartos no PP. Quer dizer, você tá muito bem localizado, mas aí já fica um pouquinho mais salgado esse preço aqui, né? Mas foi só pra vocês terem uma ideia. Que eu não achei os valores aqui de Copacabana. São mais caros, tá? Mas são... É importante botar essa peculiaridade. As coisas boas que você vai ter de morar no condomínio, tá, gente? É por isso que é bem mais caro. Bom, vamos lá. Tem aqui, ó. Rua Paulo Viana Araújo Filhos. É um dois quartos que é próximo do metrô, mas é longe da praia. E é perto do downtown. Downtown é um dos shoppings mais legais. É meio que no meio da barra ali, tá? Você vai pagar num dois quartos mil setecentos e cinquenta de aluguel, mil e cinquenta de condomínio e duzentos e dez de IPTU. Você vai pagar três mil e dez reais. Bom, achei uma outra aqui na Avenida do PP. Mesmo esquema que eu acabei de falar que é bacana. Você vai pagar numa kitnet, tá? Mil seiscentos e cinquenta de aluguel. Quinhentos e cinquenta de condomínio. Oitenta de IPTU. Você vai pagar dois mil oitocentos... Desculpa, dois mil duzentos e oitenta no total pra morar numa kitnet. Bem mais caro, né? Então, gente, é isso. Eu poderia pegar mais valores, mas eu acho que o mais importante não são os valores. E sim te dar esse norte do que é legal e o que não é. Eu tô tentando mostrar aqui que às vezes as pessoas falam muito de um lugar, mas é muito mais caro. E eu me dei conta também, fazendo essa pesquisa, que os valores subiram demais, demais, demais. Não era assim, gente. Não era assim. Os valores estão absurdos. Então, eu também quero, com isso, incentivar que as pessoas não paguem tão caro. Porque se as pessoas pararem de pagar caro, automaticamente os alugueles vão ter que baixar, cara. Você tá entendendo? É lei da oferta da procura. É lei básica da economia. Então, parem de pagar tão caro. Vão morar em lugares mais baratos. Essa semana vai sair um vídeo aqui do canal falando sobre preços pra você que ganha um salário mínimo. A gente vai falar sobre isso. Tô fazendo essa pesquisinha bem bacana. E a gente começar a raciocinar sobre isso, sabe? Que será que vale a pena morar em X ou X lugar só porque me disseram que é bacana. Entendeu? Então, já tem vários outros vídeos na playlist aqui Rio de Janeiro. Já vai acompanhando. Que eu tô tentando trazer o máximo de coisas possíveis dentro do que vocês estão me falando. Então, pesquisou? Pensou? Escreve aqui pra mim nos comentários. A gente vai trocando ideia. Eu vou trazendo vídeos novos. A gente vai alimentando essa pesquisa juntos. Porque também é bacana eu saber o que vocês querem ouvir. Tá? Então, se vocês falarem comigo, eu vou responder. Eu vou fazendo vídeo. Vou pesquisando. Vou ajudando. Teve um rapaz que perguntou pra mim sobre os melhores bairros. Melhores bairros não. Melhores bares e festas. Eu tô perguntando pros meus amigos. Porque é uma coisa que eu não costumo fazer mais tanto. Então, assim, acho legal trazer informação relevante. Tá? Pedir até pra alguns fazerem uns vídeos. Não sei se eles vão fazer, tá, gente? Se eles fizerem, eu faço uma edição e boto aqui eles falando. Senão, eu leio mesmo. Vamos ver como é que vai ficar isso. Tá? Então, vai acompanhando. Que vai vir mais muita coisa bacana sobre o Rio. E espero estar ajudando alguém. Acho que já estou. O meu objetivo é esse. Então, já deixa um like no vídeo pra me ajudar também. Já se inscreve no canal. E quem não foi ainda no Instagram, vai lá. Arroba Mariana Marciano Underline. Beijo, 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 beijo. Ech aha. Ech ק się. Tchau!